Música Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada pessoal, beleza galerinha? E aí onde é que eu tô, onde é que eu tô, que dia é hoje coração? Tô aqui ainda na BR-304, vou entrar agora aqui ó, a cidade de Macaíba, é, tô entrando nessa entradinha aqui ó, entrada de Macaíba, beleza galerinha? E que dia é hoje? Hoje é segunda-feira, dia 13 de fevereiro de 2023, são 13 horas e 56 minutos, 13 horas e 56 minutos, Alôzão, pra galera nova que tá chegando no canal, pra galera que tá com a gente também, aquele Alôzão, beleza galera? E nós vamos por cá, vocês vão aqui pela Macaíba, quem tá comigo é meu filho Rodrigo, boa tarde Rodrigo! E aí pessoal, boa tarde! Galera, pra quem não me conhece, tá chegando no canal agora, meu nome é Robson, no canal Robson na Roda do Sol, e aqui é Rodrigo, meu editor de vídeo, meu filho e também aqui ó, parceiro aqui no canal, tamo junto aí nas entregas, tamo indo ali na Zona Norte Natal, e vocês vão aí nos acompanhando nessa sequência de vídeos, vão vários vídeos no dia de hoje, vocês vão acompanhar, o nosso destino hoje é Zona Norte Natal, e vocês vão vendo aí pelos trechos aí, desses vídeos, beleza galerinha? Vamos lá, tamo aqui na cidade de Macaíba, aquele calorão de sempre né, nessa região metropolitana de Natal, e parece que nós escolhemos aí uma entrada que não, e tá interditado ali, vou ter que fazer aqui um jeitinho, aqui pessoal, é proibido entrar direito, mas nesse caso, pode, já que aqui na frente ó, está interditado ali ó, então nesse caso, eu posso fazer isso, nesse caso eu posso fazer isso, porque ali está interditado, o que é que eu vou fazer? ó, também aqui não pode, então o que é que eu vou fazer? rapaz, tá tudo interditado, é bom que vocês conheceram mais aí de Macaíba né, quem é de Macaíba já deixa aquele like, aquele salto, tamo junto galerinha, show de bola, vamos pegar aqui à esquerda ó, cidade de Macaíba pra vocês, Robson, tem vídeo aqui no canal que mostra a cidade de Macaíba? Tem sim galera, tem, procura aí na playlist a série Região Metropolitana de Natal, gravamos todos os vídeos, estamos aqui nas entregas dos fogões churrasqueira, no dia de hoje, nesta segunda-feira, postamos aí no Instagram, aí vocês sabiam, esse vídeo vocês vão ver depois né, eu não sei quando é que vocês vão ficar vendo, eles vão ver esse vídeo, por isso que eu falo, de manhã, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, manda um alô pra Ramonzinho, Ramonzinho filho, Ramonzinho adora, é uma criança, ele deve ter uma criança bem pequena, é do que, uns 6 anos, eu não sei bem a idade dele, 6, 7 anos, ele fala assim, Robson, ele diz, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, é, as crianças adoram aí o canal, tá vendo, isso é um canal família, você pode assistir aí de um ano a 99 anos, ou seja, de um ano a 100 anos, pode ser, é, ou até 120 anos, tá no, é, é, Ah, se pode é ser tranquilo, chama a família geral aí e assista, que aqui é um canal família, beleza galerinha, show de bola aí, Panamirim nada, é, com Panamirim, Macaíba, e quase que eu digo, não é isso, Adigo? Quase que eu digo, o pessoal faz assim, não é isso, Adigo? Não é, Adigo? Não é, Adigo? Eita, Macaíba, é, olha que coisa boa, e o sinal tá tudo parado aqui, ó, vou por aqui, já que tá interditado, o sinal está parado, eu vou por aqui, ó, movimento tranquilo, rapaz, olha, Macaíba é sempre bem agitado, isso é o comércio de Macaíba, região metropolitana de Natal, Robson, eu quero morar em Macaíba, seu fofinho, é bom, é bom, é bom, é aqui coladinho com o Panamirim, coladinho com o São Gonçalo do Amaral, aqui você tá na porta do aeroporto, aeroporto de Natal aí, ó, mercado tá fechado, hora dessa, você é feriado em Macaíba? Procurar saber, fechado, né, cara? Né? Tá tudo tão calmo, tranquilo, porque aqui o movimento é forte, aqui o comércio é forte, não é brincadeira não, vendia muito pra Macaíba, poxa, pessoal, eu vendia, olha, toda semana eu tava aqui, vendendo bolsas e mochilas para Sol Potiguar, era a nossa, a gente tinha uma fábrica de bolsas e mochilas, já contei essa história no canal, puxa aí, tem um vídeo que fala assim, aniversário da minha filha Raíssa, aí a gente conta a história da Sol Potiguar, que é a história da Raíssa, né, ela começou a trabalhar com 13 anos, 13, 14 anos, a gente já tava todo mundo contando essa, a confecção, né, de bolsa, de mochila, é, aqui nós, trabalha, olha aqui, cortando Macaíba em direção, sentido Zona Norte Natal, Robson, como é que Macaíba é pertinho da Zona Norte? Pertinho, pertinho do São Gonçalo do Amaranto, na verdade, né, e aí você passa São Gonçalo, e aí você já está na Zona Norte, de Natal, e é colado com a Zona Oeste de Natal, né? E é colado com a Zona Oeste de Natal, São Gonçalo, Macaíba, Macaíba também, é verdade, essa dúvida, inclusive, novidade aí, pro pessoal, é, Natal, ela tem duas pontes, porque Natal é o seguinte, tem a parte oeste, leste, né, e sul, e a Zona Norte, que é gigantesca, né, gigantesca, nós vamos hoje, num bairro, num bairro, desculpa, num bairro, e tem mais de 100 mil habitantes, já tem vídeo aqui no canal também, mas é pra próximos episódios, vocês vão ver, se você acompanhar, todo o trajeto do vídeo, das entregas de hoje, vocês vão assistir, e aí, é, pra ligar, Natal, a Zona Leste de Natal, a Zona Norte, é porque a Zona Norte, ela é separada por um rio, né, Rio Potengir, que isso, a Zona Norte, é até enorme, e a cultura, Rodrigo vai passar pra vocês aí, passa aí, Rodrigo, as dicas aí, diz aí, Rodrigo, diz aí, o Rio Potengir, que é o Rio Grande, né, Rio Grande do Norte, que é o Rio Potengir, que é chamado Rio Grande do Norte, por isso que leva esse nome Estado, ele divide, né, a Zona Norte de Natal, das outras, é, Zonas da Cidade, e aí, só tem dois acessos, né, assim, que ligam, é, os dois lados da cidade, que é a Ponte de Igapó, e a Ponte da Ridinha, Ponte Newton Navarro, Ponte Newton Navarro, Ponte da Ridinha, Ponte de Todos, né, Ponte Newton Navarro. Tem vídeo aqui, inclusive, no canal, na segunda-feira, hoje, que foi postado na segunda-feira, dia 13, se estão assistindo esse vídeo, o dia que eu tô gravando agora, não sei qual é o dia, mas puxa aí, que tem um vídeo, né, na Ponte do Navarro à noite, vídeo noturno, diz aí, Rodrigo. Isso, então, assim, aí a novidade, qual é? A novidade é que, vai ser construída uma terceira ponte, já, segundo o Tom dizendo, né, saiu aí no noticiário, é hoje, né, segunda-feira, dia 13, né, semana, essa, acho que é semana agora, já tá saindo a licitação aí, para a construção da terceira ponte, porque as duas pontes não dão mais conta, é a Ponte de Gapó, que é a chamada Ponte Velha, né, a Ponte de Newton Navarro, que é a chamada Ponte Nova, a Ponte Estanhada, inclusive, a Ponte de Gapó está em obras, né, eles estão fazendo obras, ampliação, tudo tá, os acessos, né, fica bem legal, tá em obra, inclusive, tá bem congestionado, para ir pela Ponte Nova, porque a Ponte Velha, tá interditada, parcialmente, né, por isso também, nós viemos por aqui, por Macaíba, porque ela tá interditada, parcialmente, tá em obra, para ficar maior, fazer mais acesso, inclusive, a gente tem um vídeo, que nós mostramos aqui, inclusive, o vídeo de como é que vai ficar, aí, a nova Ponte, novos acessos, e aí, agora, tá saindo uma nova licitação, para a terceira ponte, que vai sair do quilômetro 6, ali, bairro ali, da Zona Oeste, de Natal, e vai ligar, aqui, vai chegar aqui, onde eu estou aqui, próximo, vou mostrar para vocês, aqui, nós estamos, entre Macaíba, e São Gonçalo do Amarante, e aqui, é onde tem, é, um monumento, né, vamos dizer assim, uma basílica, tipo, para os mártires, de Cunhaú e Uruaçu, quem sabe, quem conhece, que é católico, tal, eles foram canonizados, né, acho que são santificados, já, né, são considerados santos, é beatificados, não sei bem, e aqui, tem um monumento, tem toda a igreja, tudo, então, a ponte vai sair, lá da Zona Oeste, provavelmente, ali, é, Barro Vermelho, é, Barro Vermelho, não, desculpa, Barro Nordeste, ali, a Zona Oeste, quilômetro 6, que chama, né, e vai sair aqui, pessoal, aonde eu vou passar agora, eu vou dizer para vocês, mais ou menos o acesso, o que vai ajudar, em parte, né, também, porque, o volume de veículos, é tão grande, tão grande, que, tem horas, mas, eu acredito que essa terceira ponte, já vai, aliviar bastante, né, porque o pessoal que vem para cá, né, já vai utilizar mais, mais, beleza, galerinha, Rodrigo vai colocar, qual é a RN aqui, Rodrigo? Dá para colocar, né, aí, ó, é um RN, eu acho que sim, é um RN, é um RN, e é bem, né, é RN bem, conservada, e o aviso que é um RN, tá bem, ó, o pessoal fala mal das rodovias estaduais, realmente, não estão boas, as rodovias estaduais, milganos 9, precisa, urgentemente, de manutenção, mas, pelo amor de Deus, né, as rodovias federais também, pelo amor de Deus, a 116, ali no Ceará, a 116 em Minas Gerais, a 101, ali próximo a Aracaju, ali, pelo amor de Deus, tá ruim o negócio, hein, então, as nossas rodovias, tanto estaduais, confederais, precisa de cuidado, gente, precisa de cuidado, então, assim, aqui é um RN, beleza, ó, estamos chegando daqui a pouco, ali, a São Gonçalo do Amarante, quando eu estiver chegando ali, no município de São Gonçalo, em céu, essa primeira parte aí, esse primeiro vídeo aí, não sei qual é o dia, que vocês vão assistir aí, mas, peço a vocês, que continuem assistindo, aí, prova, prova, provavelmente, a nossa, chegada, né, nesse vídeo, lá na Zona Norte, deve ser aí, na, vocês devem estar assistindo aí, no domingo, creio, né, acredito, eu não sei bem, mas, acredito que seja, que seja isso aí, ó, apertadinha aqui, vai, vamos embora, meu filho, meu filho, vem pro dentro, cara, quero você ser, vocês viram aí, vocês estavam puxando, o cara simplesmente saiu, entre um caminhão e outro, isso é falta de sabedoria, completa, meu filho, você é um profissional, rapaz, você não pode fazer isso, já tá mal acostado ali, já tá mal posicionado o caminhão, ali os dois, aí ele saiu de, entre um caminhão e outro, e surgiu aqui na minha frente, um carro, veículos passando a minha esquerda, e eu não podia nem, tentar desviar dele, se ele tivesse vindo, sinto muito, mas infelizmente, não havia o que fazer, prejuízo pra todo mundo, pra você ver, é um segundo, né, eu tenho um vídeo aqui no canal, que a gente fala sobre isso, pessoal, teve muito pouca visualização, vocês não entenderam o vídeo, eu tô indo ali, pra região do Ceridó, acredito que entre, Acari, e, Jardim do Ceridó, e eu gravei, explicando justamente sobre isso, uma rodovia, aparentemente tranquila, os perigos, que ela pode, pode surgir de repente, e agora, provou isso, aparentemente tranquila aqui, e de repente, o cara surgiu, o pessoal vai ter um anel viário, aqui à direita, e aqui, provavelmente a ponte, vai sair aqui, um pouquinho aqui à direita, ali é os mártires, de Cunhaú, e Uruaçu, e aqui, São Gonçalo, tá construindo um anel viário, que vai facilitar bastante, pra não precisar, passar aqui, por dentro da cidade, beleza? Pra chegar ao aeroporto, também é um dos acessos, ao aeroporto de Natal, vou com vocês ali, até o acesso Rodrigo, e aí a gente encerra, esse primeiro vídeo, e vamos gravando aí vídeo, espero que vocês, continuem assistindo, vocês vão ver, muita coisa bonita, dessa sequência de vídeo aí, muita coisa boa, e muita coisa interessante, e muita informação pessoal, estamos trazendo pra vocês, Macaíba, São Gonçalo, regiões metropolitais, da região metropolitana, são cidades aqui, da região metropolitana, do Natal, e que mostram, trazem pra vocês aí, opções, né? Opções pra quem quer empreender, e aqui é uma parte de São Gonçalo, não é isso? Isso aqui é São Gonçalo, é o centro de São Gonçalo, que é bem extenso, pessoal, é um município com mais, acho que mais de 100 mil habitantes, se não, é próximo a 100 mil, maternidade de São Gonçalo, aqui ao lado, aqui é a maternidade, né? E aqui, o pessoal tá construindo aqui, um anel viário, né? Que vai, você vai poder entrar, não precisa passar ali na cidade, pra facilitar aí, o acesso ao aeroporto, beleza, galerinha? São Gonçalo do Amarante, de Macaíba, São Gonçalo do Amarante, trajeto completo aí, né? Trajeto completo aí pra vocês, devagarzinho aí, aqui ó, pessoal, o anel viário aqui à direita, o anel viário de São Gonçalo do Amarante, aqui ó, inclusive tô fazendo um complexo ali, muito top aí, complexo ali de, poliesportivo, né? Aqui à direita, complexo poliesportivo, São Gonçalo do Amarante pra vocês, galerinha, galera que é de Macaíba, que é de São Gonçalo, já deixa aquele like, curta, compartilha, comenta, se inscreve no canal, galerinha, rumo aos nove mil amigos, é, se Deus assim nos permitir, né? E vocês me ajudando aí, né? Beleza, galerinha? Aqui à esquerda, pessoal, acesso ao aeroporto internacional de Natal, que fica aqui na cidade de São Gonçalo do Amarante, aqui à esquerda, viu pessoal, quem quiser vir por aqui, ó, beleza? Nós vamos ali, agora, passar em Santo Antônio dos Barreiros, pertence a São Gonçalo do Amarante. Vamos encerrar essa primeira parte, Rodrigo? Vamos encerrar. Primeiro, vamos mandar um pouquinho com a galera aqui, e aí vocês vão continuar assistindo aí, essa semana aí, essa sequência de vídeos. Nossos vídeos agora são assim, pessoal, sequenciais, nas entregas, e vambora. aonde tiver entrega, nós vai. Se você gostou, curta, compartilha, comenta, se inscreve no canal, beleza? Encerrar com o Salmo 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, o Senhor é nosso pastor, nada nos faltará. Amém. Amém? Amém. Fiquem na graça, na paz de Deus, e continuem assim na sequência dos vídeos. Fui.